A CIDADE NO BRASIL Coronel, acho que você queria falar conosco. Acredito que não encontrou o sujeito que nos passava informações sobre o carregamento... Ele vendia a informação sobre os carregamentos de ouro. Não, ainda não. Mas eu vou pegar. O senhor fala como se fosse coisa pessoal. Um rapaz que eu vi crescer... estava no vagão em Donos, os Elas Malindonos. Ele foi muito ferido? Foi enterrado no dia seguinte. Eu sinto muito. Coronel, nós matávamos seu amigo, mas não está nos culpando por isso. O que vocês fizeram foi coisa de guerra. Mas vender informação é traição. Uma suja traição por dinheiro. Eu quero o nome daquele homem. Eram dois homens. Não sei o nome deles. Nós dávamos dinheiro e nos dávamos documentos com a informação. Vocês poderiam descrevê-los? Um era muito forte. Quase tão forte quanto o senhor. O outro era... você vê de perto. O outro sujeito era visível até no escuro. Ele parecia ser albino. Cabelos brancos, pele clara. Era bem menor. Isso é tudo. É muito mais do que eu sabia. Vocês dois podem me fazer um favor. Se encontrarem qualquer um deles, me avisem. Pode contar com isso. Mais um gole? Que tal me deixar pagar um gole agora? Espera aí. Quanto receberam quando saíram? Dois dólares. Vocês vão para onde? Vamos andar por aí. Eu vou voltar para o Texas. Meu pai tem um belo rancho em Rio Lobo. Bem, dois dólares não vão levá-lo muito longe. Desde que vocês dois foram presos, nosso pagamento tem chegado até nós regularmente. Com isso, vou chegar ao Texas. Você me defende. Coronel, nunca pensei que gostaria de beijar um Yankee. Coronel, se nós encontrarmos um dos caras que me procura, como avisamos o senhor? Blackthorn, Texas. Fica perto de Rio Lobo para onde você vai. O xerife de lá vai me avisar quando precisar.